Pegue seu quadrado, ninguém pisar na linha, vai pagar perda! Vamos junto! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Fazendo um quadrado, frente, lado, costas Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado Agora é cheio! De cima a lado, cada um no seu quadrado Lado a lado, cada um no seu quadrado Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado Saci com giratório Saci com giratório Luka ozinho Vai dança! Pro giratório Colocí com giratório Fazendo um quadrado Coimbra ozinha A do a a a do cada um no seu quadrado A do a a do cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Cabo ozinha Roig Concento E o Matriz? Bando gols! Agora é pra dançar bonito, hein? Dança bonita, dança bonita E agora o que vem por aí? Fáá, fáá, fáá Agora nós vamos malhar Pode ir nel no colpe sem o quadrado Pode ir nel no no colpe sem o quadrado Agora quero ver quem vai fazer practiceão Publicação, Campbell no no seu quadrado Impactação, staff Flash E agora nós vamos relembrar o pano do rito de adoro, vamos lá! somELLE'S RAZOS związ por um no seu palhado! E agora tá.. wey e agora Quem gostou, bote palmas! DJ, segura o som aí, segura o som aí. Gente, a gente vai chegar, se não serve, eu vou matar vocês, porque não é um negócio de todos.